E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só uma notícia importante aí, onde morre um grande ator e famoso também, tá? Olha só, a notícia é de primeira mão, tem poucos minutos aí que saiu, tá bom? A saída imediata do artista deveu-se a um linfoma com o qual, diagnosticado há pouco mais de um ano, estava em tratamento. Vejam só pessoal, já já todos os detalhes. Antes de mais nada, vou pedir que vocês se inscrevam em nosso canal, ativem as notificações e deixe o seu like. Eu sou o comentarista Washington Lisboa e trouxe para vocês aqui mais essa informação de pesar. Apesar de tudo e da dor da morte, um fato chamou muita atenção de seus seguidores, uma comunicação pelas redes sociais que foi a premonitoria de sua saída, algo como um segredo que a vida revela no último minuto. No Instagram dele revelou, lutei com todas as minhas forças, mas não consegui vencer essa batalha. Eu realmente queria viver e continuar criando arte, disse ele, mandando a mensagem importante em seu Instagram. Mesmo assim, poderá ver, sentir e tocar as minhas energias mais puras em todas as minhas pinturas. Lá você pode se perder em minha bela e generosa alma, publicou ele horas antes de morrer. Por fim, o artista faleceu após se submeter a um tratamento contra um câncer que os médicos haviam detectado em julho do ano passado. Olha só, pessoal, nada mais é do que o ator Antônio Libanês, que atua em produções da Netflix, HBO, Amazon e Hollywood. Olha só, pessoal, perdemos aí, então, esse grande fera que vai deixar muita saudade. Deixe aí seu comentário, as suas mensagens de apoio e condolências a amigos e familiares. Sou Washington Lisboa e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.